A NEC trouxe ao Brasil a solução dela de reconhecimento de face, a NeoFace. Aqui no Brasil, pelo que você estava me dizendo, ainda não há clientes utilizando. Mas como funciona essa aplicação? Realmente a gente está trazendo agora essa ferramenta que é muito nova para reconhecimento de faces. E a gente trabalha com sinais, a geometria da face. Então, a princípio é uma ferramenta que é difícil de você burlar em função de a pessoa talvez esteja com óculos, com barba, coisas do tipo. Porque a gente acaba pegando esses pontos aí de olhos, nariz, boca, que cada pessoa tem uma característica diferente. Você pode demonstrar o NeoFace para a gente, por favor? Sem problemas. Bom, eu já estou cadastrado no sistema, né? Então, assim que eu passar na frente da câmera aqui, vai ser possível ver a foto que foi batida no momento que eu passei na frente com a do meu cadastro. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, dá para ver aqui que eu fui identificado, né? A minha foto foi cadastrada, está dando match com a que foi capturada agora com uma 63,88% de eficácia aí nessa comparação. Para que e quem poderia estar utilizando o NeoFace? Existem diversas aplicações, né? Desde o... seria desse segmento aí de varejo, né? Para eventualmente você colocar esse sistema na entrada de uma loja para você fazer a promoção de um produto para um determinado nicho de clientes, né? Até aplicações de segurança em aeroportos, você identificar pessoas que estejam talvez numa lista de procurados, criminosos. Existem diversas aplicações aí que a gente pretende estar exibindo o NeoFace. Onde que essa aplicação já está comercial? A gente já tem essas aplicações difundidas já na... Esse produto aí, o NeoFace, ele tem o nosso algoritmo japonês, né? Então, na Ásia a gente já tem esse produto aí difundido. Aqui no Brasil a gente ainda não tem cases, né? Mas estamos trabalhando aí para conseguir emplacar esse produto. E aí Obrigado.